É forte demais! Mas dá pra imaginar que sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver assim como Ele é Ah, agora eu quero ver Vou atravessar este véu E vou lutar com Jesus lá no céu Ah, agora eu quero ver E a qualquer momento eu sei E eu vou te lembrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Vou lá contigo eu sei Que sim Eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver Mas que não venha Ah, agora eu quero ver Não me canso de esperar Eu vou atravessar este véu E vou lutar com Jesus lá no céu Ah, agora eu quero ver Eu sei Que num sonho eu vou acordar Fico com o Senhor então Eu sei Que num sonho eu vou acordar E eu me falo Fico com o Senhor Eu vou acordar Fico com o Senhor Eu vou acordar Eu vou acordar Fico com o Senhor Ah, espero ver o nosso poder Ah, 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 eu quero ver Vou, ah, vou atravessar esse mel E vou andar com Jesus lá no céu Ah, ah, eu quero ver Ah, ah, eu quero ver Ah, ah, eu quero ver